Escuridão, fome e sede, alguém me apresenta Jesus, eu preciso conhecer Jesus No escuro sofrendo sozinho, como se não houvesse luz, luz no final do túnel Eu quero conhecer Jesus, sou um homem fraco, eu tenho fome e tenho sede Eu caminho infeliz a uma perdida, eu preciso de Jesus, me apresente Jesus É, eu caminho, às vezes com dificuldade de chegar, não tenho sono, eu tenho sede Me falta paz, eu preciso do meu lar, eu preciso me libertar, sou andarilho perdido Eu preciso de Jesus, alguém pode me apresentar Carros passando, famílias ricos, pobres, pessoas esnobes Eu preciso de Jesus, quem pode me apresentar? Fale comigo, sou andarilho perdido, já tive família, já tive casa, já tive carros Já tive mulher, já tive filhos, o álcool aquece o meu corpo, os meus ossos que trincam de dor Eu quero paz, eu preciso de amor, alguém me apresenta Jesus Estou no escuro, mundo absurdo Eu quero mudar o meu rumo, eu sei que errei, eu assumo Eu assumo, igrejas lotadas, cadeiras e púlpito Pastor, glórias Senhor, aleluias, glórias Lá de fora eu ouço tudo, mas estou sujo Acho que não posso entrar Jesus, eu estou sujo Eu cheiro mal As pessoas precisam saber Que eu tenho paz Eu tenho felicidade Eu tenho família Mas tudo isso está no obscuro Está no escuro Não tenho dia dos pais, nem Páscoa, nem Natal Senhor, tenha misericórdia de mim Eu não era assim Eu não era assim Alguém me escute Me apresente, Jesus Eu preciso de Jesus Eu quero mudar, me ajude Eu não brinco Eu estou sentindo, eu preciso Eu preciso de Jesus Estou sentindo que é a minha última chance Parece que é o meu fim Eu estou na escuridão Nas igrejas, nas ruas Muitos chamam o outro de irmão Mas se esqueceram de mim Se esqueceram de mim Não pode ser assim Não pode ser assim Jesus é para todos Apresente Jesus para mim Não quero Jesus Por uma ilusão Eu quero Jesus Para a minha salvação Só te peço Meu irmão Me apresente a Jesus Me leve até Jesus Algum pregador Algum pastor Você que está ouvindo Você já fez a sua parte Servir a Deus Dentro da igreja E falar de Deus Para crentes É fácil É fácil Orar Pregar Alimentar Dividir o seu amor E o seu calor Com os humildes Que estão na escuridão Aí sim eu quero ver Se você realmente tem Jesus Se você realmente tem Jesus No coração E se realmente você age como um cristão Como um cristão Eu estou na escuridão Não tenha medo de mim Apenas peço ajuda Me tire da escuridão Me ajude a sair da escuridão Eu preciso sair da escuridão Eu preciso sentir o calor Nos braços dos meus filhos O meu teto O meu lar Eu sei que eles não sabem Aonde eu estou Do meu sofrimento Do meu caminhar Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Eu estou na escuridão Não tenha medo de mim Apenas Me apresente Jesus Me ajude a sair Da escuridão Da escuridão Me apresente a Jesus Eu quero conhecer o seu Jesus O meu Jesus Eu não peço nada Além de Jesus Além de Jesus Eu preciso de Jesus Senhor, eu preciso sair da escuridão Eu não era assim não, Senhor Eu não era assim não Eu não era assim não, Senhor Tenha piedade de mim Eu não era assim Eu não era assim não O meu coração está ferido Sei que eu errei, eu assumo Hoje sou um andarilho Estou pagando meu preço Eu sei que eu mereço Mas não mereço Ficar distante de Ti E ter uma mudança Quero mudar o meu coração Alguém pode me apresentar a Jesus? Alguém pode Me apresentar a Jesus Eu preciso de Deus Eu preciso de Jesus 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 Obrigado.